Tá começando o esporte por esporte, vai levar de sua norte, sua resenha esportiva sem igual. Armando cores, deixe o clima envolvente, pra lembrar do ambiente, tem o toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte não esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou. A hora é essa, sua sorte tá chamando, só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, o manduca tá no ar. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, em 3M faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, em 3M faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate forte, e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate forte, e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, em 3M faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, em 3M faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate forte, e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate forte, e é líder de audiência. Boa noite senhoras, boa noite senhoras, boa noite senhores. Muito boa noite a todo o público, telespectador, de toda a bachada Santista. Um grande abraço a todos, são exatamente 11 horas, 4 minutos em toda Santos. Estamos chegando aqui com o nosso tradicional esporte por esporte, da Santa Cecília TV. Mais esporte pra você, a emissora que notabilizou-se como a emissora dos grandes eventos externos. Haja vista a programação que estamos aí prometendo para o Carnaval de 2016, e a grande cobertura da TV Santa Cecília no Carnaval da Grande Rio. Acompanhem. O programa de hoje, na produção de escala para esta terça-feira, tem a seguinte formatação de mesa. À esquerda o companheiro jornalista Ricardo Pérez integra a mesa. Além do Ricardo, conosco está também o companheiro e repórter Volney Lima, fazendo parte também desta escala. Tenho comigo também, prazerosamente, o repórter e companheiro Fábio Leão. E além do Fábio, completa-se a mesa com a jornalista Marcela França. Não, não é sumida, Marcela, onde é que você anda? Armando, eu estava com alguns compromissos aqui também na TV Santa Cecília, mas estou aqui de volta, terças, quartas e quintas, marcando presença. Fala a verdade, fala a verdade. Não, é verdade. Mas continuo de bem com a vida, isso que é importante. E aqui também na equipe de Esporte por Esporte. Todas as terças, quartas e quintas, vocês vão me ver aqui e me ver por aí em outras programações. Ela já é acionista do programa, né, Armando? Ela tomou uma decisão muito importante esta semana, eu pedi pra namorar com ela, ela falou não. É, falei não até porque meu coração já está mais do que comprometido. Ai, essa mulher é de mais. Isto posto, posto isto, 11h06, eu faço destaque pro Ricardo Pérez. Tudo bem, Ricardo? Boa noite. Boa noite, Armando. Boa noite, amigo de Esporte por Esporte. Lógico que é brincadeira, eu já namoro com a Marcela faz anos. O namorado dela fica louco quando eu falo isso. Muito, por sinal. Mas o destaque vai pra, infelizmente, Armando, essa final de campeonato da Copa do Brasil, ela está ganhando muito mais ênfase fora do campo do que vai ser dentro de campo, né? Agora, novamente, essa bomba aí que uma editora infeliz em São Paulo me publica um cartaz de Santos campeão da Copa do Brasil. E, obviamente, a torcida palmeirense ficou chateada, a diretoria do Palmeiras utilizou isso pra dar mais pressão no jogo e a diretoria do Santos vai até abrir um processo contra essa editora, porque ela publicou isso sem nenhuma autorização, sem nenhuma permissão do Santos, utilizando o nome do Santos e decretando o Santos como campeão da Copa do Brasil. Apenas, não sei se eles queriam os 15 minutos de fama deles e conseguiram, porque isso está dando um barulho desgraçado. Mas é bom a gente deixar bem claro que o Santos não tem nada a ver com isso, apenas oportunistas de plantão que se lucupletaram numa situação e jogaram isso no ar, porque talvez já prevessem que isso fosse dar uma encrenca desgraçada e, obviamente, passar uma imagem de soberba do Santos Futebol Clube, que nunca houve, o Santos por todo momento respeitou o Palmeiras em todas as declarações. Quem desrespeitou o Santos foi o Sr. Rafael Marques, que foi dizer que a Vila não era alçapão. Ele sempre vem aqui e toma porrada, mas foi dizer que a Vila não era alçapão e que a Vila não botava medo em ninguém e levou outro coco na cabeça, mas continuou desrespeitando a torcida do Santos. Enfim, e que se o Santos é um alçapão, lá é uma bomba atômica. Esse foi infeliz nas declarações, até porque é um jogador que eu admiro, mas perdeu um grande momento de ficar com a boca calada. E é nada mais, nada menos, que uma decisão de um campeonato, de uma Copa. Não é uma guerra, não é uma guerra. É aquilo que eu te falei. Parece que o Palmeiras está muito consciente que no futebol só vai ser difícil. Então está criando mil situações extra-campo para dentro da pressão. A necessidade. Não sei se vai conseguir, mas... Eu acho também a necessidade, porque você vai te conviver o seguinte, este ano de 2015, o Santos já tem um campeonato. O Corinthians já tem um campeonato. O São Paulo, na pior das hipóteses, está no Libertadores. Vai estar, não vai perder essa chance. É, seria a salvação. E o Palmeiras não estaria o quê? O Palmeiras. Então o Palmeiras necessita dessa Copa do Brasil, até pelas contratações vultuosas que fez. Justificar os investimentos absurdos. O Palmeiras contratou quase 30 jogadores. Eu li uma matéria na Folha de São Paulo, na semana passada, que os senhores podem ir no YouTube aí verificar, que é a verdade verdadeira. Desculpe a redundância. O Palmeiras contratou quase 30 jogadores. Então há uma necessidade atroz de ter uma resposta para isso. No patrocinador e etc. Existem jogadores do Palmeiras ganhando muito dinheiro. Não é muito dinheiro. Esse Lucas Barrios, ele ganha quase 500 pau por mês. Não sei se vocês sabem disso. O Aroca, 350. O goleiro renovou para o 300. O José Roberto também ganha. O José Roberto não são jogadores de 40, 60 pau, não. Então há uma necessidade desse título, né? Agora eu prefiro acreditar que tudo vai acabar bem e que o árbitro possa ter um bom trabalho. Ele sabe habitar. Mas como diz o meu companheiro José Calil, ele é perigoso. E coincidentemente colocaram-no num jogo desse. 11h10 da noite, estamos ao vivo com a oficina Baobá, Centro Automotivo Baobá, trabalhando com as principais seguradoras do país. Telefone 3221-4899, lá com o Carlão Xavier Pinheiro. 151, alta tecnologia, para poder lidar com o seu automóvel. Centro Automotivo Baobá. Bonner Lima, boa noite, Bonner. Boa noite, Armando. Boa noite a todos. E quem diria, né? Uma história tão grande como a do Santos, uma história tão grande como a do Palmeiras. Um clássico da mesma forma, com toda essa história, com toda essa tradição. E tem justamente amanhã o Palmeiras e Santos mais importante de toda a história. Nunca houve um jogo tão importante entre essas duas equipes. que apesar da sua grandeza e a grandeza desse clássico, pouquíssimas decisões. Apenas em duas oportunidades e em Campeonato Paulista. Primeira vez que as duas equipes decidem um título nacional. Então, portanto, a dimensão é grande, é um título importante. E justamente é um título em que coloca a equipe que perder, ainda que o Santos já tenha vencido o Paulista, como você bem lembrou. Se você for analisar o início do ano, as duas equipes chegam, na teoria, no mundo ideal. Se nós não fôssemos no futebol brasileiro, que funciona um pouco diferente. A cobrança é enorme sempre, o tempo todo. O Palmeiras é um time que, como você também disse, contratou vários jogadores, jogadores caros. Mas todo mundo sabe, quando você contrata vários jogadores de uma vez só, contratou todo mundo mesmo, só ficou goleiro da equipe titular. Então, isso aí não necessariamente é de forma imediata o resultado como títulos. E a campanha do Palmeiras, o fato de chegar numa final de Campeonato Paulista, chegar numa final de Copa do Brasil, você não pode, teoricamente, dizer que é um ano ruim. É que a necessidade de imediatismo faz com que isso aconteça. E a do Santos, por tudo que passou o Santos, o ano também está bom. Se você for analisar dessa forma. Só que o torcedor, ele passa a pegar o gosto pela coisa. Viu que o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, flertou com a possibilidade de libertadores da América, ainda que em um determinado momento estivesse na zona do rebaixamento. E chegou na final da Copa do Brasil. Ou seja, quem perder vai ver os rivais, também concordo com você, o São Paulo não deve deixar escapar essa vaga. O Corinthians já tem essa vaga na Libertadores da América. E será o único paulista grande fora da Libertadores da América, quem não levar esse título amanhã. E começa um ano, obviamente, as notícias, a pressão, a cobrança dos torcedores é totalmente diferente, porque existe, claro, aquela dor de cotovelo de quem fica fora de uma competição dessa e os seus rivais dentro. Então, tem também esse ingrediente a mais. A importância, a grandeza do clássico, a disputa, essa decisão, que não vai ter surpresa nas escalações, e sim com relação ao que vai ficar para quem perder. Quem perder vai poder ter uma conta alta aí nessa última rodada de Campeonato Brasileiro e começo do próximo ano. 11 horas e 13 minutos, repito, 11 e 13. Estou ao vivo aí, para toda a Baixada Santista, em nome da Casa Marques, em São Vicente. A Casa Marques está com você para a sua obra do alicerce. É o telhado, no que tange a elétrica, hidráulica, ferragens de todo tipo e muito mais. Está havendo, no momento, lá na Casa Marques, nesse final de ano, uma promoção de tintas, inclusive, dentre elas, a tinta coral. Além de caixas d'água, com um preço altamente convidativo nessa promoção da Casa Marques. Elétrica, hidráulica, ferragens, no alicerce ao telhado, aberta, inclusive, domingos e feriados. Avenida Manoel, de abril, 4, 5, 6, Cidade Náutica, em São Vicente. Casa Marques. São 11 horas e 14 minutos, destaque chega na sequência, o companheiro Fabinho. Boa noite, Fabinho, tudo bem? Boa noite, Armando Monte, boa noite a você, aos amigos da mesa, amigo ligado na Santa Cecília TV. Eu já disse isso aqui, volto a falar. O Palmeiras, a única maneira, para mim, na opinião modesta minha, de vencer a Copa do Brasil, é criando esse clima de guerra, que o Ricardo Pérez já trouxe. O Palmeiras, desde que ficou sabendo que o Santos seria o adversário na Copa do Brasil, jogadores do Palmeiras já disseram, ah, contra o Santos, será um clima de guerra, clima de revanche, por tudo que aconteceu na final do Campeonato Paulista, queremos dar o troco, queremos devolver na mesma moeda e queremos vencer o Santos na final. Troca de farcas entre jogadores, principalmente Fernando Prazzi e Ricardo Oliveira, no jogo inicial, primeiro da final, na Vira Belmiro, jogadores com faltas pesadas, lances bem ríspidos, o Jackson merecia ter sido expulso, problemas depois do Lucas, lateral direito, com o Lucas Lima, o Dudu também chegou ali criando confusão. Sinceramente, no campo, na bola, time por time, o Santos é bem superior ao Palmeiras. O Santos tem um time tecnicamente superior ao Palmeiras. O Santos tem uma vantagem que o Palmeiras não tem, a de jogar por um empate. O Palmeiras precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para ser o campeão na Copa do Brasil. Se o Palmeiras vencer por um gol de diferença, seja qual for o placar, o Palmeiras vai ter ainda que tentar nos pênaltis ser campeão na Copa do Brasil. Já disse isso aqui também, que dos três resultados possíveis, o Santos tem direito a dois. Tem a seu favor, o empate e a vitória. E o Palmeiras somente a vitória e por dois gols de diferença para ser campeão da Copa do Brasil. Então, o Santos tem muito, mas muito a seu favor para conseguir o título. E esse clima de guerra, que foi instaurado por parte dos jogadores do Palmeiras, não por parte dos jogadores do Santos, mas por parte dos jogadores do Palmeiras, declarações polêmicas do Rafael Marques, essa revista que lançou esse pôster com o Santos campeão, e com certeza o técnico do Palmeiras, o adirante do Palmeiras, vai usar isso aí como um artifício, que eu acho uma tremenda bobeira, porque eu acho que não tem incentivo maior do que jogar uma final, e depender de um cartaz para se motivar. Então, eu acho um absurdo, o Santos com certeza não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, é uma bobeira, mas é a única maneira que o Palmeiras vai entrar em campo, porque os torcedores do Palmeiras amanhã, que vão lotar a arena, teremos aí um público provavelmente recorde amanhã, para ver Palmeiras e Santos, vão empurrar e vão fazer de tudo para tentar levar o Palmeiras ao título da Copa do Brasil. Brasil, mas ainda, mesmo com 1x0, que muita gente disse que foi pouco, e até você brincou aqui, pouco como, 1x0 é uma vitória, resultado maravilhoso, ganhou o primeiro jogo, o placar de 3x0 seria melhor, claro que seria melhor, mas tem gente dizendo que 1x0 o Santos perdeu o título ali na Vila Belmiro, um absurdo ouvir isso, o Santos é melhor do que o Palmeiras, o Santos tem duas vantagens. Em relação ao elenco, Armando, o Santos viajou para São Paulo com 35 jogadores, o técnico Dorival Júnior relacionou todos os jogadores que têm à sua disposição, até aqueles que não poderão jogar. Por exemplo, o Ledesma não está inscrito para a Copa do Brasil, ele foi relacionado para a viagem, o Valência, que está machucado, foi relacionado para a viagem, e o Leandro, que não pode jogar... Valência foi relacionado para quê? Para a viagem, para ir também junto com o grupo. Como aconteceu no primeiro jogo, da mesma maneira, todos os jogadores foram relacionados para a final da Copa do Brasil. E o Leandro, que não pode jogar, porque pertence ao Palmeiras, uma cláusula contratual impede de jogar contra o Palmeiras. Mas já jogou também pelo Palmeiras, né? Ele já jogou pelo Palmeiras por essa mesma Copa do Brasil. Isso, por isso não pode jogar pelo Santos. Eles foram relacionados, ou seja, todo mundo está lá em São Paulo, na expectativa, na ansiedade para esse jogo. Em relação ao Palmeiras, a grande dúvida permanece sobre a presença ou não da grande revelação dos últimos anos, o Gabriel Jesus, que disse que está pronto, mas não está garantido. Ele disse que está pronto, mas a comissão técnica ainda não confirmou a sua presença. Por enquanto, a ausência 100% confirmada, essa sim, do lateral direito, o Lucas. Quem vai entrar em seu lugar será o João Pedro. Dério Automóveis, há 35 para 36 anos com você e a credibilidade de quem está no ramo durante todo esse tempo e de cabeça alta. Dério Automóveis, carros de todos os gostos, todas as cores, novos, seminovos. Dério Automóveis, melhor do que nunca. Avenida Prefeitos de Amonteiro, 651, Jardim Independência, São Vicente, telefone 3043-0780. E Dério Automóveis, na Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 1183. Ali é Jardim Rio Branco, na Deputado Ulisses Guimarães, em São Vicente. Telefone 3576-1663. Portanto, não se esqueça. Dério Automóveis, em São Vicente. Mas em toda a Baixada Santista, com altíssima credibilidade pela garantia de tantos e tantos anos. Dério Automóveis. Boa noite, Marcela França. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, querido. Boa noite, meus amigos da mesa. E claro, é você que está ligadíssimo aqui no Esporte por Esporte. Como já comentaram, amanhã, dia de grande clássico. O grande final entre Santos e Palmeiras. Já tem muita polêmica aqui. A polêmica da revista, como citou o jornalista Ricardo Pérez. Muitas perguntas aqui falando sobre isso. Sobre essa maldade aí, né? Dessa revista que, de repente, quis os 15 minutos de fama, conseguiu. Mas vai ter um preço esses 15 minutos de fama. E uma outra polêmica também é sobre Gabriel Jesus. Ele, de fato, comentou há pouco, numa entrevista, que estava prontíssimo para jogar a final contra o Santos. Mas que vai depender da surpresa, se vai ou não vai entrar em campo. Bom, qual é a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão? Pode mandar para a gente o endereço, você já sabe, é o www.programaesportepresporte.com.br. Estou aguardando a sua participação pela auditória virtual do Esporte por Esporte. É com você, Armando. E eu acho que isso no Santos não vamos ter surpresas não, viu, Armando? Eu acho que o time provável para amanhã, Vanderlei no gol, lateral direito o Vítor Ferraz, Zaga com o David Braz e o Gustavo Henrique. Na lateral esquerda o Zeca, o meio de campo com o Renato, o Thiago Maia, aí o meio de campo com o Marquinhos, o Gabriel, ao lado do Lucas Lima. E no ataque o Gabigol, o Ricardo Oliveira, eu acho que esse é o time do Santos. No Palmeiras, ausência, como eu já disse, do Lucas e eu acho que o Gabriel... As pessoas que acompanham o Palmeiras estão dizendo que tudo indica que ele vai para o jogo mesmo. Apesar do Palmeiras não ter confirmado... O Gabriel Jesus. E o Gabriel Jesus, se não jogasse, seria um grande reforço para o Santos. Porque o Gabriel Jesus é um grande jogador. Ele foi eleito à revelação do Campeonato Nacional, né? O Gabriel Jesus? É. Eu não sei se ele foi... Eu sinceramente não tenho certeza dessa informação, mas com certeza ele está entre os três. Ele ganhou? Se ganhou, é merecido. Saiu a seleção do Campeonato, ele não está. Se ganhou, é merecido. Mas ele está numa revelação. É um ótimo jogador. E com certeza naquela partida contra o Santos na Vila do Meio, quando ele saiu machucado logo no início, isso prejudicou bastante o Palmeiras. Não que a saída dele tenha influenciado diretamente no resultado. Mas com certeza o Palmeiras perdeu muito na sua força. Eu vou te dizer uma coisa, se ele se machucou... Eu acho que não foi naquele lance, acho que foi na outra volta. Foi naquele lance, ele ainda tentou voltar. Mas a culpa foi dele. Foi dele, porque ele tentou... Porque ele não tomou um tranco para dar a cambalhão. Ele quis fazer uma fantasia e acabou caindo de mal jeito. Foi uma piruleta. Foi dele. Os atacantes brasileiros estão saindo. A falta não foi aquilo dele. É. O problema é o seguinte, esse vinilo não fez judô. Porque o Neymar sabe cair. Ele não sabe cair. Quando ele caiu, porque ele deu uma passada tão grande, né? A passada tão grande que ele quis cavar o pênalti. Ele deu aquela falta... Não, não, não. Ele quis exagerar a falta. Desculpe, desculpe. Cavar a falta. Cartão. Foi aquela falta que o cara quase fez gol de cabeça com um minuto e meio, um minuto e quarenta. O jogador, a bola quica e quando cabeceia a bola vai para fora. Tudo bem. Isso é originário dessa falta que ele cavou. Porque não foi falta. Não foi falta. O árbitro equivocou-se. Não roubou para ninguém o árbitro. Ele equivocou-se. Por quê? Porque ele pensou que foi falta. O cara fez uma cinematografia tão grande, ele caiu dando tantas e tantas piruletas que eu digo, pô, deve ter que quebrado o fêmur, a tíbia, o perônio, enfim. Quebrou tudo, porque do jeito que ele caiu. Conclusão, ele fez uma cinematografia tão grande que acabou luxando aquela vírgula. Isso é uma... É que eu não sei por quê, mas a comissão de árbitro devia acabar com isso no futebol. É só pegar uma meia dúzia para pato? Pegou a cena que o jogador está tentando enganar e falou, olha, um mês de suspensão. Acaba isso. É interpretativo. Porque eles prejudicam. Mas tem imagens que provam que não aconteceu nada. Tem cara que o cara toma um toque, ele sai e gritou e fala, quebrou a perna, tratou e exposta. Daqui a dois segundos o cara está de pé. É só o juiz dar o cartão para o outro, ele já está de pé e está andando. É o caso que originou aqui na própria mesa aqui, uma discussão naquele pênalti marcado contra o Santos. Do Nenê. Vasco 1, Vasco 1, Santos 0. Realmente o Vanderlei, na declaração que ele deu, ele não tocou, como diria o Caipira, nem relou no jogador Nenê. Mas foi um lance. Mas se o Nenê não pula, ele quebra as duas pernas do Nenê. O problema não é não pular. Então o Pênalti foi bem marcado, sim. Eu acho que o Pênalti foi bem marcado porque não existiu. Bem marcado. Não existiu. Mas que ia quebrar, iria. E que o Nenê exagerou na forma como ele fez uma... Mas existe uma, existe uma, existe um trecho do regulamento, o Vone, que dá direito a verdade, a marcar, a marcar um lance direto. Mas o Vone fez feliz no que ele está falando agora. O problema todo foi o termo da situação. Exatamente. Que o que o... A fantasia que ele fez. Que ele cai em campo, tu fala que ele foi, mas a gente nem tocou. Se ele só pula, ali para o árbitro é difícil no lance, de repente... É, o árbitro acabou, entendeu? Acabou marcando. É. Mas eu acho que eu também marcaria. É que... Porque se o Nenê não pula, o Vanderlei quebra ali as pernas. Na verdade, o erro. É verdade, é isso. Eu acho que o erro maior ali não foi do Nenê ter feito um teatro, nem do árbitro. O erro maior foi do Vanderlei, que entrou de maneira totalmente atabalhada, desnecessária. Parecia que... Era uma bola que estava lá na ponta direita, né? Não deu para entender aquela entrada do Vanderlei. Uma situação de bola que não estava nem privada, porque tinha zagueiros na frente. São 11 horas e 25 minutos com ícaro, alumínio limitado em um servicente, no segmento de aluminados. Por exemplo, chapas de alumínio, escadas de alumínio, bobinas aluminadas, calhas de alumínio. Enfim, todo esse tipo de produto, você tem com primeiríssima qualidade lá no ícaro, com o alumínio, com o luzinho, você tem a satisfação de ser cliente e poder ser atendido na sua própria casa, na sua própria loja, no seu próprio estabelecimento, com a Ícaro, que vai até você. Ela entrega de Paraty até Cajati. Tome nota desse endereço. O bairro é Beira Mar. Município é São Vicente. A rua é a rua Correio Teófilo Fraile, número 41. Telefones, vou dar dois telefones aqui, 3468-6048 e 3568-1958. Ícaro, alumínio, Beira Mar, em São Vicente. O mandou que eu sabe o Leandro Damião? O Leandro Damião estava no Cruzeiro e hoje ele foi dispensado pelo Cruzeiro, tá? Não só ele, mas o Júlio Batista, o Charles e o Ceará, lateral direito, foram dispensados pelo Cruzeiro. Os quatro jogadores não fazem mais parte dos planos. E aí agora a pergunta, né? O que vai acontecer com o Leandro Damião? Porque o Leandro Damião ainda tem um imbróglio jurídico com o Santos. O que vai acontecer? Ele vai ter que se reapresentar? Não vai se reapresentar? Essa situação vai se resolver ainda nesse ano? É difícil saber qual o futuro do Leandro Damião. No Cruzeiro não vai ser porque o Cruzeiro já o dispensou. Tudo bem, Fábio. Mas eu acho o seguinte, que o destino do Leandro Damião é o mesmo no Pato. O Pato, queira ou não queira, goste ou não goste, terá que se reapresentar o Corinthians. E o Leandro Damião, queira ou não queira, goste ou não goste, terá que se reapresentar o Santos. Isso não vai acontecer, Armando. Eu acho que vai acontecer... Não, eu acredito que não aconteça. É, vai ser o que aconteceu com o Cruzeiro. O Santos vai tentar aí algum time que queira ficar com ele, vai tentar Salahes, como também o Pato no Corinthians. Os quatro jogadores, o Cássio, que é um jogador calmo, até equilibrado dentro do grupo, falou que não tem nada pessoal contra o Pato, mas falou que não consegue imaginar o Pato no elenco do Corinthians. Quando você vê que o próprio goleiro, que é um dos caras tranquilos, fala assim, ó, não consigo imaginar ele voltando lá com a gente. Não dá, não dá para entender, não dá para aceitar. O Pato, ele nem uma vez, ele falou que não queria voltar para o Corinthians, mas ele ensinou isso 300 vezes. Não tem mais como. Então, o que acontece? O Corinthians vai ter que, apesar do que o Pato acho que é mais fácil do que o Damião, né? Porque o Pato ainda tem como... Ele até fez o que o Pato razoável, né? Então, tem como encaixar, olha o Damião. O Damião, o Damião, a gente entra no caminhão. Marcelo, a gente volta com você, pode ser? Com certeza. A gente vai para o intervalo, então volta já com mais Esporte por Esporte, não sai daí. Ok. Simbora. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O mandu catar no ar. Oferecimento Braga Pneus. Cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259 em Santos. Telefone 2102-0606. O mandu catar no ar. Se segura a cadeira, vem pra cá. Vem a gente no sofá. Quero pra já, quero ver você em casa. Pode se vá. O catar no ar. Se você procura o local ideal para deixar seu carro sempre em perfeitas condições, já encontrou? A oficina Baobá é a melhor solução em mecânica, funilaria e pintura. Especializada em veículos nacionais e importados. Segurança, qualidade e sempre o melhor preço. Seu carro sairá como zero. Serviços Automotivos Baobá. Ligue 3221-4899 ou 3321-7378. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Podemos dizer que é um dos melhores da região. Temos qualidade, bom gosto e tradição. De pai e mãe para filho, para toda a família. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Almoço por quilo de terça a domingo. Especializada em paella espanhola. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira 172, Boqueirão em Santos. Telefone 3235-1000. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Estudar na Casa Branca é mais do que aprender. É como estar em outros países. Casa Branca Idiomas. Acesse e conheça. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta. Laboratório de análises clínicas. Centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas. Com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência. Hospital de todos os planos. Mar ou piscina? Castelinho ou game? Futebol na areia? Ou basquete? Na dúvida, fique com tudo. O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para sua família. Venha aproveitar pertinho da praia e com o lazer padrão Macuco. Venha conhecer o decorado no Canal 6, a duas quadras da praia. E viva agora com toda a alegria que você tem direito no Castel do Emonte. Restaurante Acrópole é tradicional e gastronômico desde mil novecentos e oitenta e dois. Especializado em frutos do mar e paella. Com o Festival do Camarão com doze tipos de pratos. A preço único para duas pessoas, sessenta e dois tipos de pizzas e vale a sugestão do chefe. Quer comodidade? Ligue e peça. Três dois três sete três meia zero nove. Restaurante Acrópole. Avenida Pinheiro Machado, mil e oito, no José Menino, em Santos. Pra viver feliz, a gente precisa sorrir, 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 sorrir de novo, no centro odontológico do povo. É o top! Clareamento, cirurgia, implante autodontia, o cop faz de tudo pra que você sorria. É o top! Centro odontológico do povo. Em Santos, João Pessoa, um nove dois. Vicente de Cavalho, Tiago Ferreira, oito quatro oito. Cubatão, nove de abril, dois mil quatrocentos e dezenove. E Praia Grande, Vicente de Cavalho, quinhentos e noventa e quatro. E Rua Jaú, novecentos e cinquenta e cinco. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento a Brescas. Para o seu evento corporativo ou social. Onde seu sonho se torna realidade. Ligue três dois três quatro três e zero zero. O Manduca tá no ar. Se segura a cadeira. Vem pra cá. Vem a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Pode se botar. O Manduca tá no ar. Pronto, nós estamos de volta. A Marcela tem meio aí? Então se embora. Tem, senhor, mando. Vamos direto pro bairro do Estuário. Quem manda esse meio é o Gabriel Rodrigues. Que diz o seguinte. Dá a opinião dos comentaristas da mesa do Esporte por Esporte. Qual jogador pode desequilibrar o jogo entre Santos e Palmeiras? O que vocês acham? Ah, são muitos. Eu sei. Tem muitos jogadores que podem desequilibrar. Olha, pode desequilibrar até um zagueiro aí fazendo uma lambança. Pode desequilibrar. O goleiro pegando o pênalti. O goleiro pegando o pênalti. Pode desequilibrar os goleiros tomando o frango. Exatamente. Em um jogo como esse tem vários fatores. Eu até entendo tudo o que o Fábio falou no destaque dele e até concordo. Mas ao mesmo tempo pode cair tudo por água abaixo. Quando ele disse que não tem outra forma do Palmeiras jogar, se não promovendo a guerra, tal, tudo. Mas é tudo relativo, né? Uma bola do Palmeiras com um minuto de jogo que entra pode mudar tudo. Como ao contrário. Uma bola do Santos com um minuto de jogo. Então é um tipo de jogo que você não sabe esperar. Lembra da semifinal do Paulista de 2009? O Santos tinha ganho 2x0 aqui. Tava ganhando 2x1 aqui. Tava ganhando 2x0 lá. O Santos com um jogador a mais. Tocando a bola esperando o tempo passar. O Pierre, que era um jogador de defesa, foi levantar uma bola na área para alguém sair de cabeça. O Fábio Costa, que era um grande goleiro, está em casa. Saiu na bola e a bola bateu no chão, não pingou, passou a mena de maradeira. Virou um sufoco, um desespero. O Palmeiras tinha que fazer 4 gols e parecia que o Santos não acertava um passo de um metro. E quem desequilibrou o jogo depois? Quem foi? Foi o Domingos que fez o jogo. Foi o Domingos que arrumou a discussão do Diego Souza. Aquilo é que é... Aí o técnico entrou em campo. Calma, rapaziada. E naquilo deu um enrolado. Então o futebol é... A falta de lógica total é o futebol. É, olha bem. Todas as nuances, todas as hipóteses são válidas para uma partida tão decisiva quanto uma final de um campeonato. Ainda mais uma Copa do Brasil, né? Um mata-mata como muita gente gosta, né? Tem muita gente que prefere a competição mata-mata ao invés de pontos corridos. Agora, se você olhar mesmo friamente, talvez respondendo mais especificamente, mais cirurgicamente a resposta à pergunta do telespectador, os jogadores que podem desequilibrar, no Santos, Ricardo Oliveira, Lucas Lima, Gabigol, são três jogadores extraordinários. E no Palmeiras, né, já com um pouco, logicamente, o Dudu... Não, eu acho que o Dudu não é aquele jogador decisivo. Eu acho que hoje no Palmeiras, é... Lucas Barrios. O Barrios é um jogador, é um matador, o Barrios é um matador. O Robinho, o Robinho vive um bom momento no Palmeiras, é um bom jogador. O Gabriel Jesus, tem só jogadores. Mas eu acho que o Santos tem um poder decisivo muito maior do que o Palmeiras. Eu concordo com o Vônei também, quando ele disse que tudo pode acontecer, numa bola, de repente, espainada de maneira errada para o zagueiro, um pênalti bobo. O jogo pode se complicar para o Santos. Mas se tudo correr normalmente, se tudo correr normalmente... Se mexe, Fábio, é relativo, né, normalmente. O Santos jogou na Vila, bem. O Santos, fortíssimo na Vila, venceu por 1x0. Ou seja, é... Mas fez para vencer muito mais. Então, 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 Ricardo, então, mas é o que eu falo. Então, jogando dentro de casa, com isso tudo, não dá para agarrar. Vamos lembrar, o primeiro jogo, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista lá, o Palmeiras começou o jogo dando um sufoco no Santos, fez 1x0. Quando o Santos estava com o jogo equilibrado, e não com o mesmo segundo tempo, o Santos começou muito bem, né, teve um contra-ataque. No primeiro tempo do Palmeiras, já tem matado, né. É, o Santos estava dando um sufoco no Palmeiras, teve um contra-ataque, foi pênalti para o Palmeiras, e o jogador do Santos, o Paulo Ricardo, foi expulso. Aí, pronto, foi... Acabou o campeonato. O cara perdeu o pênalti, e o Palmeiras teve 45 minutos com o jogador a mais, e não fez mais um gol. Então... 11 horas e 36 minutos, repito, 11h36 com o Braga Pneus. Braga, 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 tudo em roda. E pneus para o seu automóvel, os mais modernos, além do que o Braga tem 70 itens disponíveis para o seu carro. A tradição de mais de 40 anos. Braga, 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 Braga. Bitancur 259 no centro, em Santos, pertinho da Conselheiro. Telefone do Braguinha, 2102-0606. Braga, 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 Pneus. 11h37 e 40. Fazer uma coisa aqui. Com a Top Games, a Top Top da Baixada Santista, agora aberta de 10 da manhã até 10 da noite. Confira mais um lote de e-mails. Vamos responder. Boa noite. Nós aqui da Top Games preparamos algumas dicas para você presentear quem você ama. Para bebê, temos a linha completa da Fisher Price, que trabalha coordenação, tato, visual, como esse lindo cachorrinho, que vai ensinar as partes do corpo, letras, números e ainda canta musiquinha. Temos também as bonecas Baby Alive, que vai desde o modelo mais simples até a mais completa. Agora com uma grande inovação, a comidinha é reutilizável. Ela é feita de massinha. E não podemos esquecer da Barbie, uma boneca tão versátil que consegue ser heroína, sereia e muito mais. E os meninos amam super-heróis, não é mesmo? Essa figura de ação tem quase 50 centímetros. Você encontra também modelos eletrônicos, acessórios e fantasias, onde vai transformar a sua brincadeira em realidade. Também é possível usar a imaginação com a linha Lego. Você pode criar mundos diferentes com o City e o Super Heroes. E com esse grande lançamento, a Casa dos Simpsons, com 2.523 peças. E para trazer mais emoção para a garotada, temos a linha completa da Bandeirantes, bicicletas, motos elétricas para meninos e meninas e este lindo carro smart para levar o seu bebê. Além de tudo isso, você encontra os principais lançamentos em videogames. Xbox One, Wii U, Playstation 4 e os portáteis. Estamos em dois endereços. Shopping Park Balneário, Piso Terro e Boulevard Otton Feliciano. Não esqueça de curtir nossa página do Face para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games, a top da baixada. Top Games! Olha, Armando, tem e-mail, perguntas aqui para o Fábio Leão, mas antes da pergunta para o Fábio Leão, quero ler um e-mail que está vindo de longe. Quem manda para a gente é o Américo, que diz o seguinte, é com imenso prazer que estou aqui no Vila Galé, em Salvador, assistindo o programa pelo web. Amanhã, Santos campeão com mais uma nova vitória. O senhor Armando está convidado a vir para cá, para a minha próxima estadia. Quem manda esse e-mail é o Américo Rodrigues. Américo, um beijo para você. Está lá da Bahia, mas diz que é de Brasília, Asa Branca. Ele é da Bahia ou ele está na Bahia? Ele está na Bahia, ele está em Vila Galé, em Salvador, mas ele é de Brasília. Vila Galé, Vila Galé. Vila Galé, em Salvador, mas ele é de Asa Norte, Brasília. Um beijo para você. Um grande abraço a ele e muito obrigado pela... Vamos aguardar o jogo e amanhã será bastante difícil, tanto para o Santos como para o Palmeiras. Mas eu falei aqui, o Fábio, faço dele palavras minhas. Eu acho que uma vez me perguntaram, eu estava saindo da churrascaria Tertúlia e o mestre de lá, que é palmeirense, meu amigo Paulo Nunes, esposo da dona Malu, e ele é um mestre, meu amigo meu, assim como o Ricardo, que é outro mestre. Eles chegaram em mim, Armando, Armando, Armando. Aí eu voltei, escuta aqui, Manduca, quem ganha amanhã era Santos e Palmeiras, né? Mas era o primeiro jogo ainda. Falei, olha, vou ser sincero para você, o Santos tem 40% de possibilidade de ganhar. Só. Eu digo, o Palmeiras tem os outros 40%. E o empate tem 20%. Esse é o meu percentual, falei para ele. Para este segundo jogo, a mesma coisa. O Palmeiras tem 40% de possibilidade de ganhar. O Santos tem 40% de possibilidade de ganhar. E o empate tem 20% de possibilidade de acontecer. Significa o seguinte, se você fizer uma divisão tripartite, ou seja, se você dividir por três, você conclui o seguinte, coluna 1, vitória do Santos. Coluna 2, vitória do Palmeiras. Coluna do meio, empate. Então você tem cada um com 33,33%. Ok? É chamado, é a dízima periódica, né? Então, o Santos joga com uma coluna, lhe dá 33,33%. Mas joga também com a coluna no meio. Como disse o Fábio, as pessoas estão dizendo que não era, ah, o Santos deixou de ser campeão na Vila Belmiro. Tudo bem, podia ter metido uma goleada. Mas esse 1 a 0, é importantíssimo esse gol que o Santos fez. 0 a 0, 0 a 0, já seria um resultado acessível para um ou para outro. Porque tudo seria resolvido amanhã. Agora, 1 a 0 para o Santos, o Santos entra mais descansado. Entra mais dono de si. Se o Palmeiras fizer um gol, o Santos sabe que não está perdendo o título. Está perdendo apenas a partida. Mas não o título, se o Palmeiras fizer o gol. Mas se o Santos fizer o gol, o Palmeiras vai entrar em debacle emocional. E o problema maior do Palmeiras... E aí vai ter que fazer três, pô. E o problema maior do Palmeiras... Se o Santos fizer um, o Palmeiras tem que fazer três. É o seguinte, o Santos tem tido alguns jogos agora que até não tem jogado bem. O Palmeiras não tem jogado bem, só que o Palmeiras é um time bagunçado. O Santos não, o Santos ainda é um time organizado. Não tem, às vezes, acertado as partidas... O Palmeiras é um time de muita vontade. O Palmeiras não acertou... O Marcelo Oliveira não acertou com o Palmeiras. O Palmeiras é um time que só não está pior, porque tem as individualidades e tem que se respeitá-lo. E da camisa, as individualidades. Mas é um time muito desarrumado. Marcela? E aí tem pergunta para o Fábio Leão. Quem manda para ele é o Jorge Santos, lá da ponta da praia. Que diz o seguinte, Fábio Leão, o Nilson, esse que perdeu o gol sozinho, ele vai renovar com o Santos ou não? Bom, o Serginho é aquele... O Serginho é aquele... Não, é o Nilson, né? A pergunta é se o Nilson vai renovar com o Santos. Surgiu uma informação nessa semana de que o Santos poderia renovar o contrato com o Nilson. Então, sinceramente, eu não sei até que ponto isso é verdadeiro ou não é. Eu, 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 na minha opinião, eu, na minha opinião, não renovaria com o Nilson. Acho que o Nilson... De qualquer um, com um mínimo de equilíbrio. Não tem condições. O Nilson tinha condições de ter sido contratado pelo Santos. A verdade é essa. A contratação do Nilson foi um absurdo e ninguém vai me fazer pensar o contrário. O Longuine, por exemplo, excelente negócio. Se vai dar certo ou não é outra coisa. O Longuine chega e faz 10 gols no Campeonato Paulista por uma equipe pequena. Você tem a oportunidade de contratar. Você não vai contratar? Claro que sim. Tem que contratar. Agora, quando você contrata um atacante que não é habilidoso, aquele atacante que é fazedor de gol porque não tem habilidade, ele tem que fazer gols. Por exemplo, o Damião. A gente discutiu o valor do Damião. Mas o Damião é aquele cara que a gente chama popularmente de grosso, mas que faz gol. Agora, o Nilson, ele faz, numa equipe pequena, dois gols no Campeonato Paulista. Não é bom de bola. O que justifica você contratá-lo? Fica com o que dá na base, fica sem ninguém, mas não justifica. Aí você faz o erro de contratá-lo. Todo mundo viu no que deu. Não tem nem que passar pela cabeça de ninguém a renovação de um jogador como esse. Muito bem. Alguma coisa a mais, Marcelinha? Tem sim, Armando. O Edilson, do Jardim Glória, lá na Praia Grande, ele diz o seguinte... Jardim o quê? Jardim Glória, na Praia Grande. Não conheço. Mas enfim, olha, ele diz o seguinte... O Fabião fez um comentário há pouco até lógico. Só que é o seguinte, na minha opinião, em clássico o jogo é tudo igual. Não vejo toda essa superioridade santista contra o Palmeiras. E outra, o Santos não ganha fora de casa de ninguém. Vocês não acham que isso pode ser assustador? Isso, há controvérsias em relação a essa situação de não ganhar fora de casa. No Brasileiro, sim. Na Copa do Brasil, não. Porque na Copa do Brasil, o Santos venceu o São Paulo, o Morubi. Na Copa do Brasil, o Santos venceu o Corinthians. De seis jogos, tem quatro vitórias, um impacto e somente uma derrota. Então, na Copa do Brasil tem sido diferente. Em relação à superioridade que eu disse, eu fali o que os números mostram, o que a campanha mostra, o que os jogos mostraram. Porque o Santos, tecnicamente, durante esses 15, 20 últimos jogos, desde a recuperação arrancada do Santos, quando estava lá na zona do rebaixamento, quando assumiu o Dorival Júnior, o Santos foi outra equipe. Tecnicamente, o time se organizou, o time que joga bonito, um time que agradou. Muita gente falou que o Santos era o time que jogava mais bonito no futebol brasileiro. Colocaram o Santos ao lado do Corinthians como os melhores times do futebol brasileiro. Então, não dá para dizer que o Santos não é favorito. Há um mês atrás, o Santos jogou com o Palmeiras na vila pelo Brasileiro, dominou totalmente a partida, ganhou de dois, podia ter feito três, quatro. E esse jogo, é sério, o time do Palmeiras, a maior definição que eu vi algum jornalista fazer foi a do Armando. O Palmeiras parecia o Juventus de antigamente. Quem é um pouco mais velho, lembra? O Juventus, ele vinha sempre para não ter jogo, para fazer cera, tentar um golzinho de bola centrada e ganhar de 1x0. Por isso que ele é chamado de moleque travesso. Esse último jogo que o Palmeiras perdeu de 1x0, o Palmeiras não veio para o Júnior. E outra, isso não é uma característica de um time grande. É só um detalhe. Um time como o Palmeiras, com a camisa pesada que o Palmeiras tem, passar 90 minutos e chutar, ou dar uma cabeçada a gol errada, porque o goleiro do Santos não fez uma defesa. É verdade. Então é muito pouco. Pô, Ricardo, eu não posso me atrever aqui, em hipótese alguma, em falar que o Palmeiras não tem possibilidade nenhuma de conquistar o Júnior. Não, não, não. Quem está falando isso? O Palmeiras... Pode chegar lá e fazer uma grande partida útil e ser campeão. Até seria com medo, porque ninguém chega numa final sem mérito. Mas, teoricamente... Até em cima da pergunta do telespectador, que ele disse que no clássico as coisas acabam se igualando. Realmente, é lógico que no clássico as coisas acabam se igualando pelo peso das camisas. Mas, olhando friamente, como eu disse, o Santos é melhor do que o Palmeiras. O Santos tem apresentado o futebol melhor do que o Palmeiras, mesmo com a queda no rendimento nos últimos jogos. O problema é que o Santos caiu de rendimento nos últimos jogos, mas o Palmeiras não melhorou. O Palmeiras não melhorou. O Palmeiras continua mal. Há muito tempo, há muito tempo. O Marcelo Oliveira não foi mandado embora do Palmeiras porque chegou à final da Cava do Brasil. E outra coisa, Fábio, a gente vê que o Palmeiras jogou aí com o Coritiba e perdeu o jogo do Coritiba 2x0 aí no Allianz Parque. E muita gente diz assim, ah, mas pera um pouquinho, foi com o time da reserva. Mas, meu Deus do céu, o Palmeiras contratou 30 jogadores em 2015. O Paulo Nobre reconhece isso. Foram 30, isso não aconteceu nem na época do Arnaldo Tironi, do Brício Pampeu de Toledo, do Mustafá Conturce, do Márcio Papa. A história do Palmeiras do Delfino Faquina, a história do Palmeiras eu conheço bem. Nunca, em toda a sua trajetória de vida, o Palmeiras contratou 30 jogadores em um ano só. Mas contratou muitos jogadores em qualidade duvidosa, Armando. Escuta, os que contratou, ô Fabinho, que estão todos aí. Não, tem muitos jogadores... A maioria, tem mais de... Eu sinto muitos jogadores de qualidade duvidosa. Só argentinos? Veio uns quatro. O que aconteceu com o Palmeiras... Só o da Argentina veio quatro ou cinco. Armando, é mais ou menos o que aconteceu. Os Palmeiras conseguiu grandes resultados. Conseguiu ganhar 4x0 de São Paulo. Conseguiu eliminar o Corinthians 2x0 em casa. Mas o que é a característica de um time que não está muito bem? Oscila. Não consegue manter... O Palmeiras não teve nenhum momento pela zona de rebaixamento, que nem teve no passado até o último jogo, no passado do sufoco. Mas o problema do Palmeiras é que, às vezes, faz grandes partidas e às vezes não joga nada. Pode ser que na manhã faça uma grande partida e seja campeão? O Palmeiras... Claro que pode. Mas, teoricamente, a gente tem que analisar pelo histórico. O Palmeiras contratou cerca de 30 jogadores. Quem é o craque do Palmeiras? Não chegou a 30, foram 27 jogadores. Não, então quem é o craque do Palmeiras, Armando? Não tem. O que eles venderam, que era o Valdívio. O Palmeiras não tem. O Palmeiras não tem. O Palmeiras tem um time com alguns bons jogadores. Por exemplo, o Robinho, que é um jogador de estado com boa fase. O Aroca, que é um bom jogador. O Lucas Barro, o Dudu, o Jardim, que não jogou. O Zé Roberto já não é mais o mesmo Zé Roberto. Principalmente porque o Marcelo Oliveira tem utilizado ele de maneira errada, como lateral esquerdo. Não dá mais para jogar. Ele pode desequilibrar amanhã. Esse Lucas, que não vai jogar, esse Lucas que não vai jogar. Eu também acho ele bom jogador, mas o reserva dele também é bom. Agora, a zaga do Palmeiras é muito ruim. O Palmeiras, para mim, o principal jogador do Palmeiras, com toda a sinceridade, é o Fernando Praça. Para mim, foi a grande contratação do Palmeiras, foi o Fernando Praça. Para mim, é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Faltam 10 minutos para a meia-noite. Estamos ao vivo, senhores e senhores, com o Colégio Alfonso Pena. 73 anos de muita tradição na educação em toda a Baixada Santista. Colégio Alfonso Pena. O professor Cláudio está com matrículas abertas e descontos especiais para 2016 e 2017. Educação infantil, ensino fundamental, primeiro e segundo grau, ensino médio e técnico em informática. Apoio pedagógico do sistema positivo de ensino. 2016, ano que vem, a unidade 2, ou seja, integral e semi-integral. Colégio Alfonso Pena, Rua Liberdade, 630. A partir de 2017, lá no Manuel Torinho, 411. Membro do PA, Programa de Escolas Associadas Unesco. Colégio Alfonso Pena, 3227-121, o telefone. Repito, Rua Liberdade, 630, Colégio Alfonso Pena. Faltam 9 minutos para a meia-noite. Repito, 9 minutos para a meia-noite. Estamos ao vivo também, em nome de Massas Veneza, que é a melhor casa de massas da Baixada Santista e que fica na loja 180 do Supercentro Banquerão. Veneza, Veneza, Veneza. Lá você tem o Brás, toda a sua família. Aguardando você. São quase 40 anos de tradição. O nome é Veneza. Entrega qualquer quantidade em meia-hora na sua casa. Veneza, a melhor casa de massas da Baixada Santista. Armando o lado direto do centro de São Vicente, o Diego Manini manda um envio para a gente, querendo saber por que o técnico do Santos não escala e não bota para jogar o Longuini. Alguém sabe informar? Eu vou nem falar agora dele. O Longuini deu umas osciladas. Ele fez algumas boas partidas. Tem uma sequênciazinha, ele começou a engrenar, mas depois começou a surgir o Gabigol, o Marquinhos Gabriel e tal, e ele foi ficando fora do time. Ele é um jogador que vai ficar para a próxima temporada. Ele ainda tem um tempo aí, precisa maturar um pouco mais, mas ele sentiu um pouco o vir para um time grande. E eu sou mais colocá-lo no jogo do que colocar o Nilson, por exemplo. Eu acho que se é para colocar alguém para o ataque, eu sou mais ainda que ele não seja um centroavante. A gente está falando muito do Nilson. Eu gostaria de falar uma coisa do Nilson é o seguinte. O Nilson é um jogador com características próprias que eu nem você falou. É um estilo Serginho Chulapa, é um estilo Souza, lembra do Souza e tal? Então, esses jogadores, você não pode querer jogar com eles tecnicamente, entrando, tocando a bola, porque ele não vai fazer um dois nunca. Não, não é para fazer um... São jogadores que eles funcionam, quando você joga com dois pontos bem abertos, centrando a bola na área, ele dando cabeçada, dando empurrão, que era como o Serginho, apesar que o Serginho tinha alguma técnica. Tinha, sabia fazer tabela. Então, por exemplo, era que nem aquele que veio do País Sanduro. Rob Goal. Rob Goal. Ele jogava lá, o técnico jogava com dois pontos abertos, sentando, ele enchia de fazer gol. Veio jogar aqui, quiseram que ele jogasse que nem o Alberto. Não fez mais gol nenhum. Voltou para lá, voltou a fazer gol de novo. Então, muitas vezes você vê a característica do jogador. Eu vou fazer um intervalinho, a senhora tem muito e-mail aí sobrando. Tem muitos e-mails, Armando, inclusive polêmica, tem aposta aqui para os comentários. Ah, pois não, a gente volta já já, rapidinho. Dá um tapa aí, voltamos já já. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top, top da baixada. Em dois endereços. Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard. E Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura a cadeira, vem pra cá. Vem a gente no sofá. Quer pra já, quero ver você em casa. Pode se vá. O Manduca lá no ar. Um novo conceito chegou. Sasmã Light e Decor. Modernidade, sofisticação e design. Iluminação, revestimento, papel de parede, metais, moças e os mais diversos produtos de decoração. Venha nos visitar. Traga seu projeto. Sasmã Light e Decor. Essa chegou pra ficar. Rua Alexandre Martins 71, Aparecida em Santos. Telefone 3286-2300. Autoposto Leão VIP. Loja de conveniência completa. Autoposto Leão VIP. Lava rápido de fino trato. Autoposto Leão VIP. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Autoposto Leão VIP. Tranquilidade garantida. Autoposto Leão VIP. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga na entrada do túnel. Telefone 3224-7323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas. Além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para a pantera. A troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera. A troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça 446. Vila Belmiro em Santos. Não brinque com fogo, que é pra não se queimar. Se proteja direito, pro fogo não se alastrar. Acerte na marca do fornecedor. Baluarte é sinônimo de extintor. Baluarte na loja, na empresa, no apê. Extintor, Baluarte protege você. Acerte na marca do fornecedor. Baluarte é sinônimo de extintor. Baluarte e extintores. Ligue 3352-2500. Para quem deseja viajar de férias ou a trabalho, a Stamfer Viagens e Turismo dispõe de experiência e competência para realizar sua viagem com a maior tranquilidade. Passagens aéreas e pacote de viagens com guias locais para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Venha nos fazer uma visita e planejamos a viagem dos seus sonhos. Stamfer Viagens e Turismo. Qualidade no atendimento, que inspira confiança. Você tem um sonho de viajar? Não deixe de nos consultar. A Stamfer Turismo realiza qualquer sonho. Vem com a gente. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e quartzos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria. Arquimar Marmoraria. Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone Fax, 3235-6948. Reciclando o lixo. Copos, sacolas, embalagens, garrafas, canos e tubos são alguns plásticos que podem ser reciclados, desde que estejam limpos e sem resíduos. Tomadas e cabos de panela não podem ser reaproveitados. Por isso, o descarte deve ser feito no lixo comum. Contribuindo, você melhora a limpeza da cidade e a qualidade de vida da população. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Renotec. Peça para veículos Renault e Hyundai. Rua Comendador Martins, 94, na Vila Matias, em Santos. Telefone 3296-9803. O Manduca tá no ar. Se segura a carreira, vem pra cá. Vem a gente no sofá. É pra já, quero ver você em casa. O Manduca tá no ar. Pronto, nós estamos de volta para mais um bloco do nosso Esporte por Esporte para Astrocontabilidade, com a minha querida Cris, especialista em comércio exterior. Astrocontabilidade. E também no bloco conosco está Arquimar, Marmoraria. O Mundo do Mármore e do Granito. Um minuto pra meia-noite, quer dizer, ainda estamos na terça-feira, né, Rony? Terça-feira ainda, Armando. Armando, queria aproveitar e mandar um grande abraço pro pessoal do Colégio Canadá, os professores, o pessoal da Secretaria, a diretora Maria Helena, o pessoal lá sempre ligado no programa também, o pessoal muito bacana. Colégio Canadá? Colégio Canadá, tradicional colégio da cidade. Estudei lá com o seu Edésio Del Santoro. Nenhum de vocês conheceu lá o Guaraná, conheceu? Guaraná, não. Que era o técnico de basquetebol? O professor de educação física era o professor Jaime, o professor Musa. O Musa era de educação física, né? Professor de educação física. Marcela. Sodréia de artes. Marcela, se guarda. Olha, Armando, agora há pouco nós comentamos um e-mail que veio lá do Jardim Glória, eu disse que não sabia. Você sabe da audiência do programa, né? Aqui tudo é full time, em tempo real, muita gente mesmo, muitos e-mails, comentando, justificando, tentando nos passar uma localização, onde fica o Jardim Glória. O Henrique Silva, o Paulo Lagos, todo mundo lá da Praia Grande, dizendo que o Jardim Glória é o bairro onde se encontra o Instituto Neymar e bairro onde o Neymar foi criado durante a infância. Ótimo, eu estive lá recentemente, ali eu estive recentemente conhecendo lá o Instituto Neymar, e lá ele dá... 340 crianças almoçam, 340 crianças jantam, ele tem odontologia, psicologia, aula de inglês, francês e espanhol. O estádio, as cadeiras são estufadas. Cabem aproximadamente 1.700 pessoas. É um estádio. Estádio é assim, grande. É tão grande, que eles fazem em três campos, assim, assim e assim. Tá? Vou repetir. É tão grande o gramado, o estádio, é assim, né? Na horizontal. Aí eles fazem... Eles colocam uma trave assim, outra assim, e outra... Quer dizer, fazem em três campos, para os senhores tenham uma ideia do tamanho, tá certo? As crianças são muito bem tratadas, tem psicólogo, tem nutricionista. Aí vem aquela história... É porque o dinheiro, eu não sei de onde é o dinheiro, não me interessa... Eu estou analisando o fato em si. O Instituto Neymar é uma obra-prima. As crianças que poderiam ficar jogadas na rua, né? E que no futuro poderiam ser perfeitamente fumantes de caque, né? Ou estarem aí jogadas numa calçada, né? Na realidade, elas têm no Instituto Neymar um ponto de apoio que eu considero social, familiar e educativo. Agora, aquela história... Ah, mas o dinheiro que veio, eu não sei de onde veio o dinheiro, não sei qual é a participação da Prefeitura Municipal... Pelo menos ali está muito bem aplicado. Muito bem aplicado, muito bem aplicado. Meia-noite e dois, embora, Marcela. Isso que é importante, o dinheiro bem aplicado em educação, principalmente. Olha, direto do Embaré, o José Carlos, ele pergunta o seguinte... Armando, o que você acha? Amanhã, em São Paulo, o Santos deveria procurar o gol logo ou esperar aberturas do adversário? Eu acho que você tem que dar tempo ao tempo, né? Você não pode ter uma estratégia de jogo para enfrentar o Palmeiras. Eu falei há pouco que se o Palmeiras fizer um gol, ele fica igual, porque o Santos fez um gol aqui. Então fica tudo igual, tudo bem. Agora, se o Santos fizer um gol, o Palmeiras vai ter que fazer três. É, o Santos não pode fingir essas características, né, Armando? A diferença é essa, a diferença é essa. A gente sabe que o Santos é ofensivo. Se o Palmeiras partir para um abafo no início, motivado pela sua torcida, é óbvio que o Santos vai sair na boa, na base do contra-ataque. Até porque o Santos gosta desse tipo de jogo. O Santos também ataca bastante o adversário. Mas tudo também vai depender da postura do adversário. Isso foi uma das coisas que o Palmeiras fez aqui. Não dar o contra-ataque para o Santos, né? O Palmeiras não saía todo... É, mas amanhã vai ter que sair, né, Ricardo? Amanhã tem. É uma chance. Mas às vezes uma chance de tu surpreender é tu sair atacando, né? Porque eles estão esperando um Santos mais fechado, sai para o contra-ataque. Eu acho que o artifício que o Santos não pode usar, como o próprio Vora disse, além de não abdicar da sua principal característica que é atacar, é não ficar todo lá atrás. É se segurando, aguentando uma pressão enorme do Palmeiras. Porque eles sabem, né, como diz o ditado, pedra mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole. Água mole. Mudei o ditado. Mudei o ditado, perdão. Mas tudo bem. Mudei uma pedra na água. É, tudo bem. Mas vocês entenderam. O que vale é que... O que vale é que você entendeu. Então, o que não para é acontecer isso. O Santos fugir das suas características. Jogar com medo, jogar de maneira covardada. E outra coisa que o Santos tem que tomar muito cuidado amanhã é entrar em... Seu David Braz, que muitas vezes ele vai para acabar com as confusões, deixa a confusão muito maior ainda, é não entrar na pilha de juiz, de... É isso aí que o jogador do Santos... Porque o Palmeiras vai tentar tudo o que não é futebol. É para o momento que você tem um time mais fraco, você vai tentar tudo o que não é futebol. E é isso que o Santos tem que estar muito com a cabeça no lugar para não entrar. A espetaria fica no Oswaldo Cochrane, número 155, é o ponto de encontro de momento em todo final de tarde. A espetaria fica ali no Oswaldo Cochrane. Toda segunda e terça tem o rodízio de espetinho. Toda quarta e quinta tem o sope dobrado. Você tem pay per view em salas diferenciadas. Lá com o Edu e com o Tiago. Telefone 974-0530-60. A espetaria. É, só saindo um pouquinho da final da Copa do Brasil e passando um pouquinho para outros clubes de futebol nacional, duas notícias que chamaram bastante atenção no dia de hoje. Primeiro, o Mano Menezes, que praticamente estava certo para a temporada de 2016 no Cruzeiro. Ele que conseguiu recuperar o Cruzeiro no Campeonato Nacional. Cruzeiro estava brigando para não cair. Cruzeiro está 13 jogos sem perder. 55 pontos, tem o mesmo número de pontos que o Santos tem hoje no Campeonato Nacional. Recebeu uma proposta milionária do futebol chinês e pediu 24 horas para responder se vai ou não continuar no Cruzeiro para a próxima temporada. E no Flamengo, a oposição diz que está apalavrada, contrato praticamente assinado com Jorge Sampaiole. Ah, o Sampaiole é do século do Chile? Isso, com a situação. A oposição diz que tem já tudo apalavrado com o Jorge Sampaiole, lembrando que ele é técnico da seleção do Chile. O Sampaiole é aquele maluco que fica andando? Não, não. Ele é o outro. É que anda para lá, para cá, para cá, mas não para. Não é que ele? Não, ele anda, ele anda. Ele anda, ele anda, mas ele não é maluco não. Ele não é maluco, é um técnico. Não, porque eu falei assim, ele anda, ele anda. Não, ele não, ele era assim que nem você falou mesmo. Mas ele não é tão maluco não, ele é só mais agitado. Mas foi ele que montou aquele grande time da Universidade do Chile, né? Que a Universidade do Chile teve um momento muito bom treinador. Mas a questão é a seguinte, né? Isso aí está muito estranho essa história, né? E ele falou que não tem nada. Não tem nada e outra. Ele vai se comprometer tanto assim, não pode nem assinar nada. É uma chapa que não ganhou a eleição ainda. É, claro. Deixa eu dar duas notícias aqui. Primeiro, não tem ingresso para a torcida do Santos. Hoje e outra vez, confusão, as pessoas vão na Vila Belmiro, querem porque querem, querem porque querem, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou militário, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou conselheiro. Não adianta você ser o que possa ser, hipoteticamente. O problema é que não tem mais ingresso. Tu não tem um fim. As pessoas não entendem isso. Então, hoje na Vila, volta-se outra confusão. Já que aí, ameaça a invadir, ameaça isso. Não adianta, não tem ingresso, filho, acabou. Vê o jogo pela televisão, pô. Ou na Vila. O Santos vai disponibilizar o telão lá. E aí, tem o telão, foi confirmado o telão. O telão, o próprio placar eletrônico vai ter lá o jogo. O torcedor não paga nada. E vão ter também uma outra parte, ali no Salão Nobre, com um limite só de 600 pessoas, dos conselheiros e associados. Eu acho que não é aberto ao público. Não, não. Aqui, bancada, através do painel eletrônico do Santos, é aberto ao público. O restrito é no Salão Nobre, restrito. Claro, conselheiros e associados. O nosso programa, inclusive, começa, qualquer que seja o resultado, nosso programa amanhã começa logo após a partida Palmeiras e Santos. Seja qual for o resultado, ato contínuo. E se tiver pênalti, pode até esticar mais um pouco. É, exatamente. Mas não vai ter pênalti, não. Pode estar certo disso. Outra coisa, amanhã, além do jogo Santos e Palmeiras, na Allianz Parque, quem quiser gravar a pergunta, estaremos lá na padoca, a partir da 1h da tarde, 1h, 1h e 4h, 4h. Lá na padoca. Vá lá gravar a sua pergunta, o cúlpito do povo. Feito? Lá na padoca. E come a feijoada, se fizer com a gente. Meia-noite e oito. Voltamos já já. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento a Brescas. Para o seu evento corporativo ou social. Onde seu sonho se torna realidade. Ligue 3234 1300. O Manduca está no ar. Se segura a cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, quer pra já. Quero ver você em casa. Participar com o Manduca está no ar. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta. Laboratório de análises clínicas. Centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas. Com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência. Hospital de todos os planos. Passa do seu filho um campeão. Na escola de futebol e futsal, o Grande Lance. Futsal e futebol é no Grande Lance. Aula para crianças a partir dos 3 anos de idade. Treinos na ponta da praia. Próxima avenida Ana Costa. E também futebol no Morro da Nova Sintra. Acesse o Facebook, o Grande Lance. Apoio Casa Planeta e Casa de Carnes Boa e Nobre. Você sabia que a melhor forma de aprender inglês é crescer falando inglês? Yes, nós somos bilíngues. Alfabetização em português e em inglês. Educação infantil e ensino fundamental. Conteúdo integral do MEC. Acesse casabrancoschool.com.br Churrasco a lá seu Osvaldo. Pizza meio Juliana, meio Roberto. Sanduíche da Marina. A receita da sua felicidade está no San Bernardino Residence. O primeiro com terraço bistrô. Espaço conforto a uma quadra da praia. E com um ingrediente especial. O lazer a lama cuco. Venha conhecer o San Bernardino no canal 2 a uma quadra da praia. Traga a família para o prédio mais gostoso de Santos com terraço bistrô. A confiança e qualidade que seu carro merece está aqui. Centro Automotivo Voyage. São serviços completos em mecânica, funilaria e pintura. Com a melhor relação custo-benefício para você. Trabalhamos com as principais seguradoras do mercado. Venha conhecer nossas instalações. Ou se preferir, ligue. Três três dois um sete zero três sete. Centro Automotivo Voyage. Seu carro no lugar certo. A espetaria. É o espaço mais bem comentado da cidade. E convida você para vir nos conhecer. Temos programação todos os dias. Segundas e terças, festival de espetinhos. Além de porções, drinks e bebidas. Tudo feito pensando em você. Quartas e quintas, double shop. Sextas e sábados são dias de curtir e relaxar na casa mais gostosa da cidade. Vem pra espetaria, vem. Rua Oswaldo Cochrane, um cinco cinco, no Embaré, em Santos. A espetaria. Se você está precisando de ração e medicamentos e não quer sair de casa. Ligue pra Pulpa Pet. Três dois sete três dois um três quatro. Peça ração Royal Canaã. E medicamentos pelo melhor preço da região. Confira. Produtos de qualidade com garantia. Pulpa Pet. Ligue e peça. Três dois sete três dois um três quatro. Que entregamos rapidinho na sua casa, sem cobrar nada por isso. Pulpa Pet. O pet shop que vai até você. Rapidez, eficiência e confiança. Pulpa Pet. Pulpa Pet. Pulpa Pet. Tem gente que dá um pouquinho do seu tempo para ajudar quem nem conhece. Os mesários voluntários também fazem isso por milhões de brasileiros. E se você tem mais de 18 anos, também pode ser um deles. É só se cadastrar no seu cartório eleitoral ou acessar o TRE do seu estado em justiciaeleitoral.jus.br. A democracia em milhões de brasileiros agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a Top Top da Baixada, em dois endereços. Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard. E Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura a cadeira, vem pra cá. Se a gente não soar, é pra já. Quero ver você em casa. Pode se mar. O Manduca tá no ar. Estamos de volta pra Casa Marques, em São Vicente, na cidade náutica. Também pra Braga Pneus, na tradicional Vitancur, bem pertinho da conselheira, o meu amigo Carminhos. Braga, Braga, Braga Pneus. Tem muito e-mail sobrando ainda. Vamos tentar responder a tudo e a todos, né? Marcela França. Olha, Armando, agora há pouco a gente falou sobre o Instituto Neymar. Você fez grandes elogios sobre o Instituto. E tem pergunta sobre o craque. Quem pergunta pra gente é a Camila Lagos, lá da Praia Grande. Ah, Camila, ela tá... A Camila. A Camila tá sintonizada aí no Esporte por Esporte. Um beijo, Carmi. Ela pergunta o seguinte. Neymar, Leonel, Messi ou Cristiano Ronaldo? Na sua opinião, Armando, quem deve ficar com a bola de ouro 2015? Difícil, né? Eu acho, eu acho, eu acho. Ainda, ainda que o Messi vai levar a bola de ouro. O Messi tem um problema que ele ficou algum tempo parado, né? Então, mas é que... Mas eu acho que não interferiu. Eu acho que ainda é o Messi. É o Messi. Eu sei o que eu não foi ano passado. Cristiano Ronaldo jogou muito ano passado. Cristiano Ronaldo também jogou. E esse ano não jogou? Não. Esse ano que ele jogou não jogou. Esse ano não funcionou. Mas, na verdade, a eleição... É, tipo assim, não é que o mal deles, ele é muito maior que a maioria dos outros todos. Ele falou do nível deles, tá? A eleição, a eleição, desculpa aí, cara. Só pra falar, a eleição, ela é feita em cima de um determinado período. De novembro de 2014 a novembro de 2015. Na Copa do Mundo, o Cristiano Ronaldo foi muito mal. Foi muito mal. E o Messi... Foi bem. Foi bem. Foi brilhante. Chegou a final. Chegou a final. Foi brilhante. E isso ajudou. Existe uma estatística do número de partidas, de número de gols e número de assistências. O Messi, dos três, é o que tem mais gols anotados. É o que tem mais assistências. Então, é muito difícil tirar do Messi a bola de ouro. O que tem muito conceito do Neymar foi esse tempo que ele ficou sem o Messi do lado dele, que ele fez, quase todos os jogos ele fez dois gols, resolveu as partidas. Essa temporada, de repente, pode ficar até na ficha do Cristiano. Eu também acho. Mas, ainda falta um pouquinho, porque o Messi é um cara realmente decepcional. Marcela? O José Roberto, do Macuco, aqui em Santos, pergunta para o Volney Lima, se o Nilson entrar amanhã contra o Palmeiras e fizer dois gols, ele poderia ser contratado pelo Santos Futebol Clube? O Volney, eu acho que já disse isso. Eu acho que não. Eu acho que ele está lá para isso. Ele está lá, você tem a expectativa, sabe que você criticou o Nilson? Então, está perguntando se ele meter dois gols, se a coisa muda de figura. Acho uma pergunta bastante interessante, porque a gente tem pouca memória aqui. A gente sempre lembra só do último jogo. Aqui é um leão por jogo, cara. Não tem jeito. Acho que o jogador não pode ser, depois de ter um contrato renovado, porque fez um gol se ele não mostrou qualidade durante todo o período. É lógico que ele vai entrar para a história, ele vai entrar para a história, ele vai ser lembrado, bem merecido. Uma das coisas que a gente fala muito no futebol, e até na vida de modo geral, o talento é 5%. Porque se o cara também pode jogar muito, se ele não tiver sorte de fazer... O goleiro pode pegar 50 bolas, se ele tomar um frango e for 1x0 para o time adversário, esquece. Você quer ver, no começo do ano, o Wagner Love era execrado. Esse aí, não podia tocar na bola. Agora o Wagner Love é... O futebol tem essa característica, vai do céu para o inferno numa jogada. Pois é, mas o jogador que tem passado, que o favoreça, dá até para você ter a paciência de esperar que ele volte a jogar, porque sempre foi bom jogador. É diferente de um jogador que não tem esse lastro. Atenção, nós já estamos na quarta-feira, então, uma semana para a nossa viagem. Nosso cruzeiro marítimo, na próxima quarta-feira, não amanhã, a próxima quarta, sai o nosso cruzeiro marítimo. Atenção, as últimas 5 cabines, agora é para valer, hein? Aí, nesse navio MSC esplêndida, mantém um contato urgente. A passagem sai 1.100, 1.200 reais, você paga 10 prestações de 100 mangos, 110 mangos aí. E tem um companheiro nosso do programa que já comprou uma sunga de crochê para ir no navio. Sinceramente, sunga de crochê não. Não, Armando, poxa, eu... Não pode falar quem é? Não posso falar quem é. Ah, eu acho que a grande tendência agora é para o verão de 2016, viu? Deixa eu dar o telefone aqui da Stanley. São as últimas 5 cabines, hein? Olha o telefone aí, 3233-1182. Ainda há tempo. Vamos nessa, cruzeiro esporte por esporte, 9 a 12, em alto mar. Quarta-feira, hein? Uma beleza, vale a pena, uma beleza. Uma viagem inesquecível. Nós... Mais uma, Marcela, Marcela. A grande pergunta que não quer calar, Armando, a respeito do novo estádio do Santos Futebol Clube, divulgado aí já pela presidência, enfim, pelo Santos Futebol Clube. Quem manda essa pergunta para a gente é o Ítalo Correia, lá do Gonzaga, que diz o seguinte. Armando, um estádio novo para o Peixe, para 25 mil pessoas, não é pouco para a grandeza que o time tem? Se é para fazer, por que não fazer um estádio para 40 ou 35 mil pessoas, como os outros times paulistas fizeram? Sim, é pensamento, mas acontece que você há de convir que você fazer um estádio aqui, você faz um estádio para 350, 400 mil pessoas. Você faz um estádio em São Paulo, é um estádio para 9, 10 milhões de pessoas, né? É uma metrópole comparada a uma cidade pequena, como é Santos. Então, tudo é comparativo, mas, acima de tudo, tudo é proporcional. É comparativo, sim, mas é proporcional. Santos é uma cidade muito menor. Mas se puder fazer um estádio para 40 mil pessoas, melhor ainda. As tratativas, eu tenho certeza, estão acontecendo. Entre o prefeito Paulo, Alexandre Barbosa, Modesto Romano, outras partes envolvidas. Eu tenho informações que em reuniões importantíssimas já foram feitas. Muito embora não se comente, ok? Eu tenho um tape aqui, é isso, Fabio? É um tape que me passou aqui o pessoal da comunicação do Peixe. E vale a pena você acompanhar. Quer ver? Vamos lá, confira, direto. E mais uma vez, quando tudo parecia escuro, surge a luz. Luz branca, branca como o nosso manto, como a nossa tradição. Tradição e superstição. Tá aí uma coisa que a gente gosta, que a gente cultua. Reza a lenda que, quando uma nuvem negra paira por aqui, é porque vem coisa boa. Um raio, um soco no ar, um menino que virou rei. Contrariando o ditado, veio o segundo. Uma, duas, três, quatro, oito, pedaladas. O terceiro foi avassalador, com a ousadia e alegria de quem tem vocação pra fabricar talento. 2015, ano difícil. Quem veste branco, esperava de novo que um raio caísse e trouxesse a luz. Pedimos com fé. Foi aí que veio a tempestade. Trinta e cinco raios. Um grupo inteiro, dando sangue com amor. Fazendo história, a nossa história. A história, como disse o poeta, do errado que deu certo. E chegamos, estamos prontos. Dentro ou fora do alçapão, não importa. Nós somos do mundo e não duvide da gente. Porque nós, todos nós, somos os santos. Então, vai pra cima deles. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Renopec. Peça para veículos Renault e Hyundai. Rua Comendador Martins, noventa e quatro, na Vila Matias, em Santos. Telefone, três, dois, nove, meia, nove, oito, zero, três. O Manduca tá no ar. Se segurar a cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, quer pra já. Quero ver você em casa. Participa. O Manduca tá no ar. Acer Contabilidade vai ser bom dia. Desde 1972. Servindo bem, para servir sempre. Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000. Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária. Especializada na área do comércio exterior. Atendimento personalizado e expresso. Astro Contabilidade, tradição e confiabilidade em servir. Perfeito, três, dois, três, cinco, quatro, um, meia, cinco. Astro Contabilidade. Tem tradição, tem qualidade e tem muita oferta na rua João Caetano 57 no Campo Grande. Venha conferir. Santa Terezinha, Santa Terezinha, supermercado Santa Terezinha. Tem atendimento personalizado, com mais conforto e segurança pra você. Agora, ampliestacionamento pra você fazer suas compras com a maior tranquilidade. Supermercado Santa Terezinha. Tradição, qualidade e oferta todo dia. Supermercado Santa Terezinha. Chegou em Santos a Renotec, uma das melhores distribuidoras do Brasil agora na baixada. Especializada em peças automotivas Renault e Hyundai. São mais de cinco mil itens para veículos de passeio e transporte leve. Preços acessíveis, imbatíveis, com produtos de qualidade. Renotec, peça para veículos Renault e Hyundai. Parcelamento em até três vezes sem juros para as compras acima de cento e cinquenta reais no cartão de crédito. Venha para a Renotec, rua Comendador Martins 94, na Vila Matias, em Santos. Telefone, 3296-9803. Renotec, peça para veículos Renault e Hyundai. Acesse renotec.com.br A família e os amigos preferem o Bar do Toninho, pois o Jair e o Toninho estão sempre preparados para atendê-los, para comer um delicioso bolinho de bacalhau. Quem sabe um quibe ou um pastel. A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar para relaxar, jogar conversa fora, acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em dois endereços. Avenida Epitácio Pessoa, 241, no Embaré. E na Carvalho de Mendonça, 664, na Encruzilhada. Bar do Toninho. Sali e Pepe, restaurante e pizzaria. Podemos dizer que é um dos melhores da região. Temos qualidade, bom gosto e tradição. De pai e mãe para filho, para toda a família. Sali e Pepe, restaurante e pizzaria. Almoço por quilo, de terça a domingo. Especializado em paella espanhola. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira, 172, Boqueirão, em Santos. Telefone, 3235-1000. Sali e Pepe, restaurante e pizzaria. Ei, você aí, querendo tirar sua habilitação, mas preocupado com a infração, vem para a autoescolação, que nós temos a solução. Vem! Sem dinheiro, sem crédito, sem problemas. Carteira de motorista, sem entrada e sem consulta no SPC ou Serasa, é só na Autoescola Surf. E você ainda paga em quatro vezes sem juros. Autoescola Surf, sua carta de motorista está aqui. Avenida Pinheiro Machado, 460, Canal 1, em Santos. Telefone, 3322-4183. Instituto Kleinpo de Oftomologia. Experiência em oftalmo, pediatria, catarata, estrabismo e refrativa. Clínica especializada em crianças, com espaço kids e profissionais especializados. Atendimento de pacientes de todas as idades. Instituto Kleinpo de Oftomologia. Porque ver é viver. Avenida Pinheiro Machado, 863, em Santos. Telefone, 3219-4791. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 32027126. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca para o ar. Oferecimento Braga Pneus. Cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt, 259, em Santos. Telefone, 2102-0606. O Manduca para o ar. Se segura a carreira. Vem para cá. Vem a gente no sofá. É para já. Quero ver você em casa. Pode se vá. O Manduca para o ar. Pronto, nós já estamos de volta para a Doutora Machada Santista. Exatamente meia-noite e 28. Já estamos nesta quarta-feira ao vivo. Dê um abraço ao Luizinho. Luizinho é lá da Aparecida, ali perto da Fonso Pena. Fiquei de dar uma louca aí. Hoje passou na Magrela. Um abraço. Não esqueci de você, tá vendo? Forte abraço. Marcela, vamos lá. Vamos lá, Armando. Olha, agora há pouco você comentou sobre que não há mais ingressos. Isso vai dar um... Vai dar do que falar, viu, Armando? E já tem meios aqui. O Cláudio de Jesus, lá de São Vicente, da Cidade Náutica, diz o seguinte. Armando, muito boa noite a todos. Gostaria de dizer o seguinte. No último jogo, na Vila Belmiro, tinha cambista até comprando ingressos de alguns torcedores nas ruas. Isso é um absurdo. Como eles conseguem ter vários ingressos e, às vezes, o sócio não consegue? Uma pergunta aí do Cláudio de Jesus. Esse problema de cambista, eu quero deixar claro que eu vi cambista no mundo inteiro. Vi cambista na Europa, vi cambista no Japão, eu fiz cambista nos Estados Unidos. Eu já não vi cambista na Arábia Saudita, no Egito, aqueles países lá, eu não vi. Na Itália tinha cambista com ingresso falso. Você vai acabar com isso. No boquinha, com o ingresso falso. Agora, você vai acabar com isso. De que maneira? Aqui, em qualquer lugar no mundo. O quê? Qual é a maneira? Não compraram. Eu nunca comprei ingresso de cambista. Pois é. Ah, é. Aí você... Porque o cambista, eu sei que está errado, mas... Exato. Se ninguém comprar, o cara joga na mão. Quer acabar com o cambista? Tu não compra. Filho, o cheito vende cocaína. Tem que ser preso. O outro compra... Pô, tem que ser preso também, pô. Porque se não tem quem compre, não tem quem venda. Se não tem quem venda, não tem quem compre. Uma coisa é dependente, atrelada diretamente à outra. Então, esse negócio de cambista, cambista... É só não comprar do cambista. Não compra. Você não é obrigado a comprar. É diferente do lavador de carro. Lavador de carro, se tu não pagar, ele risca teu carro. É diferente. Para cambista não. Cambista compra se quiser. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, meu filho está rapidinho. Eu fui assistir um jogo de Santos e Goiás, no Pacaembu. O Fábio deixou... O meu filho deixou um notebook no console do carro. E eu esqueci o vidro aberto. Quando eu voltei, o guardador de carro falou assim, Ah, nós guardamos para o senhor o seu notebook, aí que o senhor deixou aberto para ninguém mexer. Juro por Deus. Eu já deixei a chave no contato da moto. Eu já deixei a chave no contato da moto. Fui, trabalhei e tal. Voltei duas horas de passeio. Tem gente que ainda... O Vânio, ainda existe gente muito honesta. Ainda existe, sim. Ainda existe político bastante honesto no país. Mas a gente fica calcado naquela... Naquele percentual. Que aparece mais, né? O honesto não é notícia. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu vendo meus discos pelo correio, eu mando para a pessoa para depois ela me pagar. Até hoje eu já vendi mais de 100 discos. Nunca ninguém deixou de pagar. Chega primeiro, eu falo, quando você puder, você bota no correio. Nunca deixou de pagar. Ninguém, nunca deixou de pagar. Marcela França, muita coisa sobrando? Muita coisa, mas amanhã às 23 horas tem mais esporte por esporte. Uma pena que às vezes é a grande menoria. Não, às 23 horas não. Amanhã não. Ah, desculpe, desculpe. Amanhã, logo após o clássico Santos e Palmeiras. E que vença o melhor. A gente se vê por aí. Até mais. Um abraço. Deus abençoe a todos, Armando. Mais uma vez, torcida para que o Peixe consiga um grande resultado amanhã no Allianz Parque. Sede lá com o título da Copa do Brasil e a classificação garantida para a Libertadores em 2006. Amém. Valeu. Obrigado, Vô Ney Lima. Valeu, Manu. Até sexta. Obrigado, Ricardo Pérez. Abraço a todo mundo. Até domingo, se Deus quiser. Fiquem na sequência com o companheiro Pedro Alcântara, na sequência da nossa grade. Ok? Deus existe. Gratos, obrigado, boa noite e até sempre. Tchau. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte. Em 3M faz a festa da galera. A bola rola, a bola rola. Leve e solta por aqui. Olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte. Em 3M faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade.